graças a Deus segundo Samuel capítulo 6 eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos pela presença dos irmãos aqui e nós vamos meditar sobre a presença de Deus na nossa casa presença de Deus na nossa vida louvado seja o nome do Senhor o nome do nosso Deus é exaltado, é glorificado glória a Deus, aleluias graças a Deus, aleluias, exaltado seja o nome do Senhor capítulo 6, segundo Samuel capítulo 6 eu vou ler vários versículos nesse exato momento eu vou ler do 9 ao 11 louvado seja Deus, aleluias prontos meus irmãos já? e temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse como virá a mim a presença de Deus? como virá a mim a arca do Senhor? ou como virá a mim a presença do Senhor? e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi mas Davi a fez levar a casa de Obed-edom o Geteu e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o Geteu três meses e o Senhor ou seja, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa sentem-se meus irmãos sentem-se em nome de Jesus Cristo louvado seja Deus aleluias, exaltado seja o nome do Senhor ouvintes, nós lemos em segundo Samuel capítulo 6 do versículo 9 ao versículo 11 e nós queremos meditar sobre a presença de Deus está Deus na nossa casa está tudo certo Deus não está na nossa casa está tudo errado pode até parecer haver sucesso pode até parecer haver felicidade pode até parecer mas na realidade é que não há existem coisas transitórias existem coisas passageiras que a Bíblia Sagrada chama de vaidade porque vaidade é o transitório é o que termina então por um período de tempo pode até haver pelo esforço de um pelo trabalho do outro pela alta escolaridade e busca de alguém pode até encontrar coisas que poderiam ser tidas como um sucesso mas será passageiro e será transitório e terminará com a morte e o que eu quero trazer a vocês aqui meus irmãos hoje é que a presença de Deus na nossa casa é certeza de vida vitoriosa e uma vitória duradoura não é qualquer vitória não a Bíblia Sagrada fala desse homem Abinadab no versículo 3 a Bíblia fala sobre ele porque a arca estava na casa dele e a arca ficou na casa dele 20 anos 20 anos a arca ali e a vidinha de Abinadab e da sua família não é que podemos traduzir como um verdadeiro desastre mas a Bíblia não faz nenhum tipo de menção tipo assim em 20 anos a arca na casa de Abinadab fez dele o homem mais poderoso da face da terra naquela época a Bíblia não fala isso durante 20 anos ficou ali a arca e eu particularmente entendo meus irmãos que quando a arca foi tomada dos filisteus e foi levada e colocada na casa dele eu entendo que quando chegou houve aquela euforia a arca do senhor está aqui mas depois aconteceu o que eu acho que é o mais perigoso que possa acontecer na vida de uma pessoa que já conhece a Deus acontece que a família eu creio assim as pessoas que viam a arca a família de Abinadab os que estavam ali foram criando um sentimento de familiaridade excessivo foram se familiarizando isso é um perigo que a partir do momento que por 20 anos a arca ficou ali e a bíblia sagrada não faz nenhuma menção do extraordinário na família de Abinadab eu entendo que aquele sentimento de indiferença aquele sentimento de que estamos acostumados aquele sentimento de olha a arca do senhor a presença é a arca do senhor quando chegou a arca a arca do senhor no segundo mês a arca do senhor é a arca do senhor passou um ano arca do senhor é a arca do senhor passou cinco anos ninguém nem falava mais nada é o crente velho meus irmãos eu tenho pavor de crente velho eu tenho pavor de crente velho e eu peço a Deus para eu nunca me tornar um crente velho é o crente que para ele pode estar acontecendo o que for no culto pode estar caindo fogo como for quando se converteu era uma chama quando se converteu a presença de Deus fez a diferença mas depois foi se acostumando e entrou então pela estrada da indiferença e os irmãos vão me perdoar mas a grande maioria dos crentes que eu conheço hoje são tudo indiferentes eu sou pregador da palavra de Deus eu subo aqui eu tenho uma responsabilidade de falar para vocês a verdade e como eu disse a vocês eu prego o evangelho há 35 anos e todo dia que eu vou pregar eu fico apreensivo porque eu sei que tenho que falar de Deus para vocês eu sei que Deus tem que me usar para edificar vocês isso para mim é ansiedade isso para mim é responsabilidade eu olho a igreja inteira eu vejo o povo de ponta a ponta e meus irmãos o que mais vejo e não vou pedir perdão não porque não é falha minha o que mais vejo são pessoas indiferentes a quase tudo que acontece no culto quando aceitaram Jesus prosperaram aquela prosperidade que todo mundo diz assim agora vai mas depois começou o declínio porque foram se acostumando familiaridade excessiva quantos de nós aqui quando viemos ao primeiro culto onde um paralítico se levantou levantou a mulher e andou nós choramos como criança ah meu paralítico isso é Deus mesmo agora tem 50 paralíticos andando nós acostumamos quando fomos tomados pelo Espírito de Deus e pela primeira vez nós falamos em línguas estranhas que sensação maravilhosa hoje em dia nós vemos pessoas falando em línguas estranhas até temos de repente aquela não é poxa eu quando aceitei era assim também mas nós acostumamos e nos acostumarmos a alguma coisa a ponto meus irmãos de não enxergarmos aquilo como o sagrado de Deus aquilo como a necessidade de estarmos envolvidos vai nos transformando em crentes sindicalistas é o estilo sindicalista é o tipo de crente que as vezes vem a igreja para bater cartão vai nos transformando em crentes medianos os chamados medíocres não conseguimos prosperar não conseguimos espiritualmente crescer aí começamos a conversar na hora do culto começa a dar canseira na hora do culto começa a dar sono na hora do culto começamos a perder a vontade de orar de jejuar ler a bíblia Deus me livre não é verdade? fazer evangelismo é coisa para novo convertido porque nos acostumamos porque não consideramos mais a presença de Deus o que considerávamos quando pela primeira vez fomos tocados pelo Senhor pastores começam a deixar púlpito para entrar na política e de pastor começam agora a querer ser deputado vereador porque é o que nós às vezes enxergamos é claro que precisamos enxergar e nós também isso não é? porque eu não posso dizer todos nós precisamos entender que Deus está falando conosco não é? Deus está falando comigo também está falando com a igreja de uma forma geral com os ouvintes de uma forma geral mas que a bíblia sagrada fala meus irmãos que ficou a arca na casa de Abinadab por 20 anos e não aconteceu nada há quanto tempo você é crente? há quanto tempo você está na igreja? como você tem servido a Deus? tem entrado mesmo o Senhor na sua casa? tem entrado mesmo o Senhor na sua vida? porque meus irmãos se nós falarmos que Deus tem entrado e tem estado na nossa vida e a nossa vida não tem sido uma vida de sucesso e vitória em tudo que tipo de Deus nós estamos servindo eu não estou colocando Deus na parede eu estou explicando a vocês que quando Deus está em nossa vida a presença de Deus faz a diferença por isso que eu estou pregando isso aqui a presença de Deus faz a diferença porque se não faz a diferença então que diferença faz servir a Deus ou não? a Bíblia Sagrada nos diz que Davi então escolheu 30 mil homens para trazer a arca e me causa estranheza que Abinadab não criou nenhum tipo de resistência a arca na casa dele há 20 anos né? ele não tipo Davi deixa mais um aninho aqui só pelo menos não em 20 anos não aprendeu nem como seria o processo de transporte da arca não havia interesse no conhecimento no crescimento no entendimento de como se comportar diante de Deus tem muitos jovens na nossa igreja que estão se casando que estão se separando na nossa igreja falando da nossa igreja Deus e amor mas você está pregando eles não ouvem a palavra fica conversando o cu todinho como estou vendo alguns daqui de cima é isso que eu estou falando da indiferença a sensação que se tem é que sou eu quem estou falando a sensação que se tem é que eu estou lendo um livro que não tem nenhum tipo de valor e o que está aqui não serve para o nosso exemplo como diz a própria Bíblia depois de casa passa três meses sem falar os que estão aparecendo não é? que é fácil falar quando é dos outros mas quando está aqui nós temos que falar também tem que falar também tem que falar também tem que falar também tem que falar também que diferença está fazendo na vida dessas pessoas e desses jovens a presença de Deus não vai dar certo sem Deus não dá certo glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus Davi queria a presença de Deus mas mesmo Davi o rei a Bíblia Sagrada nos diz que também não se incomodou com a forma de trazer a presença de Deus eu vou dizer para a sua casa trazer para Jerusalém e ao invés de fazer o transporte do jeito que Deus queria não se utilizou no transporte do jeito que os filisteus faziam com carros bois não era assim que Deus se transportava que Deus queria que fosse transportado e um dos filhos de Abinadab a Bíblia Sagrada nos diz que a falta de consideração era tão grande que mesmo sabendo que não se tocava na arca do Senhor ele foi e tocou e a Bíblia Sagrada nos diz que Deus abriu nele uma rotura ele se chamava Uzá abrir uma rotura significa feri-lo com uma ferida exposta a Bíblia chama de imprudência o que aconteceu mas a Bíblia Sagrada nos diz que Davi temeu ao Senhor naquele dia e questionou como virá a mim a arca do Senhor e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor como eu já li para a cidade de Davi mas como havia uma casa perto de onde havia acontecido um incidente pela má forma de transportar era a casa era a casa de Obed-edom digam comigo Obed-edom e a Bíblia Sagrada nos diz meus irmãos que eu fico imaginando que eu gosto de imaginar Davi era um homem conhecido pela sua valentia um homem de lágrimas mas também era um homem a própria Bíblia diz que era sanguinário era um homem valente mas um homem que chorava também na presença de Deus e pela situação difícil que passou chorou bastante de repente a Bíblia Sagrada nos mostra um Davi atemorizado de repente a Bíblia Sagrada nos mostra um Davi a Bíblia fala que ele temeu questionou como farei imagina você está lá o Obed-edom na sua casa bate na porta da casa dele desculpa bater no microfone vou bater devagarinho na hora que ele abre a porta da casa dele ele dá de cara com Davi existe a possibilidade desse homem até mesmo existe a possibilidade de até mesmo ter sido do povo do gigante Golias há controvérsia mas existe a possibilidade ele olha e vê quem Davi só que ele não vê aquele Davi tipo embora estivesse sem nenhum ferimento ou coisa assim não estava perseguido por nada mas ele olha para Davi e ele vê em Davi o temor ele sente o cheiro do medo que está sobre Davi e tudo que Davi queria era que Deus fosse para mais perto dele pela representatividade da arca do Senhor presta atenção tudo que ele queria era aquilo mas o processo foi errado aquele homem olha e Davi fala para ele ó eu vou colocar a arca na sua casa dá para explicar Davi porque o Senhor vai colocar a arca na minha casa é que nós estamos transportando de forma errada Deus mandou sei lá fogo do céu está vendo aquela ali que está estribuchada aberta no meio está aparecendo todos os óculos internos foi Deus quem matou porque ele tocou na arca aí eu pergunto você aceitaria a arca entrar na sua casa presta atenção primeiramente basicamente era uma imposição do rei segundo lugar olha aquele morto arrebentado lá foi Deus que matou porque ele tocou na arca esse homem não era sacerdote esse homem não tinha nenhum conhecimento de como se comportar diante da arca ou seja diante da presença de Deus mas Davi a fez levar levem lá e ponto final não é que ele chegou lá e disse olha bom dia será que dá pra não, não, não e a Bíblia sagrada nos diz eu creio que as explicações foram feitas e a Bíblia sagrada nos diz que a arca ficou na casa de Obed Edom durante três meses você aceitaria? porque isso mata se alguém tocar vai morrer se aquele ali foi arrancado foi uma ferida aberta se tocar vai pode até cortar o pescoço a cabeça enfim e dentro de três meses o senhor abençoou Obed Edom e toda a sua casa três meses agora nós vamos voltar um pouquinho Abinadab vinte anos não crente velho deixa de ser crente velho desfruta a presença de Deus é isso que falta desfrutar a presença de Deus é preciso desfrutar se eu estou louvando a Deus com o hino o fogo está caindo por que eu não dou glória a Deus por que eu não caio uma lágrima sequer pelo meu rosto se eu estou orando está gostoso tem a mão do meu lado que eu estou sentindo que o fogo de Deus está caindo na vida dele por que eu não sinto absolutamente nada por que o meu comportamento na presença de Deus é um comportamento tão reprovável a ponto de enquanto Deus está falando eu estou interferindo com a minha voz mais alta do que a voz do pregador 20 anos na casa de Abinadab acho que ninguém ligava mais acho que já fulano quem pendurou essa túnica aqui na ponta da arca não sei quem foi já eu acho que passou um tempo começou a ser assim mas eu entendo que na casa de Obed Edom houve temor que corpo que é aquele lá que ele ia usar mas o que houve com ele tocou na arca mulher abre espaço para que ninguém faça nada que seja contrariar para contrariar a vontade de Deus porque a arca está aqui é a presença de Deus é então coloca direitinho é a arca representa o nosso Deus três meses ai meu Deus não me faça esperar vinte anos e eu espero que você também não tenha que esperar mais vinte eu espero que você comece a desfrutar a presença de Deus na sua vida e na sua casa agora mesmo em apenas três meses abençoou o senhor Albed Edom e toda a sua casa eu acredito meus irmãos que ouve a valorização acho que o Mediadom chamou a família eu penso eu gosto da asas a imaginação ó isso aqui a arca segundo os judeus é a presença de Deus louvado seja o nome do senhor não pode tocar todo dia passava por ali o bededom graças ao senhor louvado seja tinha até medo de olhar louvado seja Deus ai que gostoso que eu estou sentindo aleluia não é e Deus começou a abençoar ele Deus começou a abençoar a casa dele Deus começou a transformar a vida desse homem que até aqui nem aparecia na bíblia não é porque desfrutava porque respeitava porque valorizava não adianta ter medo como Davi estava cheio de medinho não adianta ter medo é preciso ter temor é preciso valorizar é preciso respeitar é preciso usufruir o que mais Deus quer entrar na sua casa o que mais Deus quer entrar na sua vida eu não gosto de exagerar meus irmãos eu não gosto de exagerar há quem diga bom eu já disse isso aquela vaquinha de Obede Edom que não dava leite nenhum passou a dar 400 litros de leite da primeira tirada eu não gosto de exagerar aquela plantaçãozinha de milho passou a dar umas espigas que pra carregar precisava de um trator eu não gosto de exagerar a galinha que chocou 317 pintinhos de uma vez só mas que Deus começou a abençoar abençoou começou se é que tivesse alguém doente nessa casa foi curado tivesse alguém em depressão a depressão também foi totalmente exterminada se tivesse algum tipo que desarranja ou contenda nessa casa foi aplanada porque lá estava a presença de Deus lá estava a presença do Senhor é isso que Deus quer fazer na sua casa abençoar a sua casa olha meus irmãos sabe sabe vocês quando nós entendemos que Deus está nos abençoando sobremaneira quando alguém começa a fofocar a respeito da nossa prosperidade em tudo que Deus faz na nossa vida se ninguém está murmurando a respeito das coisas que Deus tem dado a você se ninguém está murmurando a respeito da felicidade da alegria que você tem está faltando você transbordar um determinado nível para que as pessoas entendam tem alguma coisa diferente quando alguém começa a falar olha lá eu já cansei de ouvir um monte de coisa e vocês também vocês que prosperam sabem que sempre tem alguém que fala é deve estar roubando sei o que está acontecendo é aquela família feliz não sei mas deve ter alguma coisa escondida não tem nada escondido não não tem ninguém roubando nada não é que Deus está na nossa casa e ponto final nós convidamos Deus Ele veio e fez morada na nossa casa e tudo foi aplanado tudo melhorou tudo passou a ser uma benção eu não gosto de exagerar meus irmãos mas aquele pé de melancia de 23 quilômetros deu uma tonelada por cada ovelha eu não gosto de exagerar mas que Deus fez algo que chamou a atenção das pessoas Deus fez é isso que eu quero que vocês entendam é claro que eu estou exagerando mas eu quero que vocês entendam que foi algo que as pessoas viram e falam mas peraí não aquele não obede eu vou exagerar de novo aquele não é o obede é dom vou fazer uma situação que andava descalço sei lá roupinha maltrapilha onde foi que ele arranjou essa carruagem toda aí não é a mulher dele que andava toda corcunda como é que ficou bonita desse jeito não é não é verdade essa família todo negro cheia de doença perebenta e agora como é que está acontecendo com isso aqui mas olha só plantava não dava nada agora dá de tudo não viviam brigando todo dia acabou a briga toda tarde agora é churrasco aqui é churrasco ali é picando esperto todo dia é a prosperidade foi tanta meus irmãos que gerou o ministério da fofoca quando Deus prospera você logo aparece o ministério da fofoca depois do ministério da fofoca vem o ministério da inveja ai meu Deus quando as pessoas fofocarem de você ou invejarem você porque Deus está te fazendo prosperar dá glória a Deus deixa pra lá dá aleluia dá glória a Deus eu não quero nem saber é Deus quem está abençoando e amém quando eu digo que sem falar do ministério do ouro gordo mas quando eu digo isso meus irmãos eu sempre falo pra juventude vamos ler a Bíblia porque a Bíblia traz coisas muito engraçadas a Bíblia é um livro que nos traz tantas coisas que nós podemos rir à vontade o nosso Deus é um Deus de extremo bom humor olha o versículo 12 então avisaram a Davi dizendo é o típico fofoca mas quem foi que falou? quem foi que falou? como diz meu pai quem foi o fofoquento quem foi eu não sei mas avisaram tá bem abençoa o senhor a casa de Obede Edom quem é o senhor de Obede Edom? aquele caca ficou na casa dele conta, conta, conta aí vem Davi também estica o ovidão na conta e tudo quanto tem por amor da arca de Deus ou seja abençoou o senhor a casa de Obede Edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus ou seja tudo não é que ficou aí exageramos bem no negócio porque tem irmãos que estranham quando eu falo não vou falar porquinho mas quando eu falo da ovelha quando eu falo das coisas da família é tudo não ficou nada de fora até aquela caça curta que já não cabia mais esticou pra glória de Deus é tudo ou seja a presença de Deus na casa de Obede Edom fez com que tudo que ele tinha fosse abençoado não é assim que você quer a sua vida eu quero a minha vida sim Deus quer a sua vida sim você quer a sua vida sim nós temos de querer também e meus irmãos Davi não perdeu o tempo imediatamente abençoou quantos meses ficou lá? três e os vizinhos estão falando todo mundo falando o que está acontecendo? Davi vamos buscar a arca agora agora em outras palavras Davi está dizendo eu quero compartilhar dessa benção eu quero também para mim essa benção vamos buscar a arca a presença de Deus agora porque nós também queremos ser prosperados como um povo porque a partir do momento que a arca estivesse no local onde representasse o povo e o povo desse o devido valor à presença de Deus é claro que a nação como um todo seria abençoada e foi Davi e foi Davi agora sim da maneira correta a Bíblia fala que foram sacerdotes o próprio Davi foi singido num éfode de linho dentro da maneira certa transportando em cima dos ombros tudo direitinho e trouxeram então a arca para a cidade para a cidade do rei é isso é isso quanto tempo vocês querem dar para Deus abençoar a vida de vocês 30 segundos 1 segundo 10 dias 3 meses ou 20 anos ou quem sabe 50 tudo depende da diferença que Deus fará em vossas vidas tudo depende da receptividade que vocês darão à presença do Senhor tudo depende da maneira que vocês se comportarão diante de Deus diante de Deus não se comporta de qualquer maneira diante da exposição da palavra de Deus não existe resistência tem de existir a obediência se nós queremos a presença de Deus na nossa vida que ela venha dentro do processo de Deus e não da maneira que nós entendemos que devemos trazer Deus para a nossa vida porque pode haver rotura pode haver ferida exposta pode haver morte dentro do processo de Deus faz do jeito que Deus manda porque do jeito que Deus manda Ele dá garantia e você vai ver o quanto Deus vai te abençoar você vai ver o quanto você você vai prosperar em tudo quanto você fizer você vai ver que a vizinhança vai começar a olhar para você e falar o que está acontecendo pois é mas o que está alguma coisa está acontecendo diferente está acontecendo sim Deus está agindo na sua vida Deus está agindo na sua casa Deus está curando as suas feridas Deus está curando as vossas enfermidades Deus está abrindo grandes portas que glorificam o nome dEle através da vossa vida a presença de Deus tem de fazer essa diferença em vossa vida e digo mais Deus quer fazer essa diferença na sua vida mas você também tem de querer presença de Deus mudanças significativas e eternas dá para dizer então na minha casa dá ou não dá com toda a complexidade que representa a presença de Deus dá para dizer entrar na minha casa o Bé de Edom com toda a dificuldade com todas as explicações e sem o conhecimento sacerdotal olha a arca está aí e eu acho que Davi tremia a Bíblia fala por duas vezes que Davi tinha medo aquele corpo estendido mau comportamento a Bíblia chama de imprudência diante de Deus aquela arca e vai ficar na sua casa porque nós não vamos mais tocar e levar ela desse jeito não você entendeu? O Bé de Edom a presença do Deus de Israel é aquele Deus que abriu o mar vermelho é aquele Deus que tirou o povo do Egito com o braço forte é arca na casa de O Bé de Edom e tudo deu certo deixa Deus entrar na sua vida coloca-te de pé aceita? coloca-te de pé é Deus quem quer fazer é Deus quem promete Deus quer entrar na sua vida Deus quer entrar na sua casa nós vamos orar mas antes que eu ore eu quero concluir dizendo que O Bé de Edom não se conformou em ficar longe da presença de Deus a Bíblia fala que ele foi aos pouquinhos se aproximando se transformou até em porteiro do templo até que depois ele e os seus filhos acabaram assumindo posições importantes no contexto da obra de Deus uma vez que a presença de Deus está na nossa vida meus irmãos nós a sentimos e sentimos a diferença que ela faz nós nunca mais deixamos Deus longe de nós nós queremos a presença de Deus sempre perto porque a presença de Deus é tudo de bom coloca a mão no seu coração Senhor meu Deus Senhor meu Pai eu sei que tem barreiras ó Deus que querem impedir o Senhor de entrar na nossa casa o Senhor de entrar na nossa vida eu sei que tem mas meu Deus em nome de Jesus coloca por terra todas as barreiras que querem impedir do Senhor vir para nossa casa o Senhor vir para nossa vida Senhor se estamos em pecado diante do Senhor purifica-nos porque nós queremos sentir a sua presença Senhor meu Deus se estamos em falta ou em falhas perante o Senhor ajuda-nos ó Deus porque a presença do Senhor para nós é imprescindível nós precisamos da presença do Senhor nós queremos a presença do Senhor nós amamos a presença do Senhor o que nós mais queremos a Deus é sentir o que nós mais queremos Senhor meu Deus é desfrutar o Senhor é desfrutar as propostas as ofertas que o Senhor nos faz entra na nossa essa casa entra na nossa vida entra Senhor entra faça morada em nós e que todas as nossas coisas que toda a nossa vida seja prosperada imensamente Senhor até que as pessoas percebam o quanto nós estamos diferentes nós queremos prosperar nós queremos ser abençoados glorificado e exaltado seja o nome do Senhor nós queremos ó Deus que o Senhor seja magnificado através das nossas vidas Senhor meu Deus purifica-nos abra-nos abençoa-nos nós queremos a presença do Senhor na nossa vida nós queremos a presença do Senhor na nossa casa entra em nós Senhor meu Deus entra na nossa vida Senhor meu Pai entra na nossa casa entra meu Deus e tira tudo que não serve tira toda a doença toda a depressão todas as obras malignas todas as obras no inferno Senhor meu Deus o Senhor é Deus grande o Senhor é Deus poderoso nós queremos ser abençoados com a sua presença nós queremos ser vitoriosos com a sua presença nós queremos ó Deus que a nossa casa seja abençoada que a nossa família seja abençoada que todas as nossas coisas sejam abençoadas em nome de Jesus Cristo meu Deus abençoa esse povo que tem um espaço para o Senhor esse povo que quer desfrutar a sua presença esse povo que quer desfrutar do seu amor da sua graça entra nessa vida Senhor entra nessa casa Senhor entra nessa família meu Deus nós queremos a sua presença nós queremos mais e mais de ti nós queremos mais e mais do seu amor nós queremos mais e mais da sua graça nós queremos mais e mais das suas riquíssimas promessas para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo todos digam amém tem lugar para Deus na sua vida tem lugar para Deus na sua casa recebe a presença de Deus a presença de Deus faz toda a diferença você que ainda não aceitou Jesus levanta a sua mão e receba a presença a presença de Deus você precisa dela para que a sua vida seja uma bênção de hoje em diante levanta a sua mão você que ainda não recebeu Deus na sua vida você ainda não disse sim para Deus entrar na sua vida dá um sinalzinho você que está desviado você precisa dar um sim para Deus retornar para a sua vida dá um sinalzinho senão Deus não vai entrar na sua casa senão Deus não vai entrar na sua vida se Ele entrar Ele vai fazer a diferença você tem que querer se você não quer Deus não vai forçar Ele não vai arrombar portas de corações não Deus só vai entrar se você abrir a porta você abre a porta para Deus abre tem mais alguém? não volte para casa sem Deus não entra na minha casa e você dizer entra na minha vida meu Deus eu preciso do Senhor você vai deixar Deus entrar na sua vida nosso irmãozinho Ele está deixando olha é você quem decide é você quem decide Deus quer entrar na sua casa Deus quer entrar na sua vida deixa nós vamos ungir todos com azeite vai deixar Deus entrar na sua casa nós vamos ungir todos você que deixou Deus entrar na sua casa você que pediu a Deus Senhor eu quero o Senhor de volta na minha vida depois de tanto tempo seu Senhor que Deus abençoe vocês e vocês que já tinham Deus mas vocês quiseram mais de Deus e Deus se manifestou mais a vocês que Deus abençoe e continue abençoando cada vez mais a vida de vocês abençoa Senhor meu Deus abençoa Senhor meu Pai abençoa com as suas bênçãos Senhor abençoa com as tuas bênçãos e com o teu poder abençoa com as tuas bênçãos com o teu poder essas pessoas estão aqui por causa do Senhor essas pessoas estão na presença do Senhor meu Deus muda tudo meu Deus muda tudo muda tudo para melhor muda tudo para melhor meu Pai Até que as pessoas comecem a perceber Muda tudo pra melhor Senhor meu Deus Até que as pessoas comecem a ver Como é diferente a vida com o Senhor Como é diferente a vida Na sua presença Em nome de Jesus Cristo Amém Senhor, amém Digam comigo assim meus irmãos A paz do Senhor Mais uma vez A paz do Senhor Mais uma vez A paz do Senhor Jesus Que Deus abençoe vocês